O que nos faltam são casos de racismo que têm acontecido cada vez mais frequentes do que menos, por incrível que pareça. A gente usa a palavra isso é inadmissível, isso é inaceitável. E a grande verdade, infelizmente, infelizmente, é que isso não é verdade. Isso não é verdade. Na nossa sociedade, na forma como as coisas funcionam, crimes de racismo são toleráveis. Crimes de racismo são aceitáveis. O que não nos faltam são exemplos para comprovar de uma maneira absolutamente nítida, escancarada, que a gente, como sociedade, tolera e aceita crimes de racismo. Quem se lembra do que aconteceu com Moises no Rio de Janeiro? O Moise, aquele vendedor ambulante, que foi amarrado, amarrado mesmo, pernas e braços, como um escravizado e espancado até a morte na frente das outras pessoas. Ele causou comoção ali por talvez nem algumas semanas, talvez por alguns dias somente. E talvez tenha acontecido alguma coisa com alguém, mas eu não sei se aconteceu. Você se lembra se aconteceu? O que aconteceu? Com quem que aconteceu? Eu lembro, apesar de não lembrar do que aconteceu, e aí sequer fica o recado para que não façam mais, porque a gente não lembra do que aconteceu. Eu me lembro do que aconteceu com quem foi protestar contra aquele ato bárbaro que assassinou aquele vendedor ambulante, porque era preto, no quiosque. Eu lembro quando o Renato Freitas, então vereador, entrou na igreja, na igreja da Nossa Senhora dos Pretos, em Curitiba, e foi fazer um protesto pacífico depois que a missa tinha acabado. Palavras do padre da igreja, não tinha mais ninguém, celebração já tinha acabado, ele entrou aqui e fez um protesto pacífico. O padre, é claro, contrário a esse protesto, porque entrou na igreja dele, mas falou, olha, tudo aqui foi pacífico e não tinha ninguém na igreja. O que aconteceu com o Renato Freitas? Ele foi caçado, irmão. Ele foi caçado, ele foi caçado porque fez um protesto pacífico contra um negro que foi morto, espancado, amarrado na frente de todo mundo na Barra da Tijuca. O que aconteceu com os assassinos do Moise, ninguém lembra. Mas a gente lembra que o Renato Freitas foi caçado. O Renato Freitas, agora, há duas semanas atrás, entrou num avião para fazer uma viagem e aí, de repente, ele lá nas últimas fileiras entra a Polícia Federal, irmão. Sorteamos aleatoriamente o seu nome e queremos que você venha aqui para a gente poder te revistar. Eu viajo de avião, irmão. Eu viajo, vivem, bastante de avião. E vou te falar, não costumo ver esse tipo de atuação da Polícia Federal, não. Não costumo mesmo. E você, que viaja de avião, sabe do que eu estou falando. Escolheram o Renato Freitas, novamente. Eu acompanho muito a trajetória, muito a trajetória do agora deputado. E é importante dizer como essa luta é uma luta difícil, mas existem pessoas que, de uma maneira muito valente, têm conseguido, enfim, prosperar nessa luta, como o deputado Renato. Os vereadores que o caçaram, somados, não tiveram a quantidade de votos que o Renato teve para deputado. Vários se candidataram para ser deputado estadual, somados, não tiveram a quantidade de votos. Mas ele tem sido perseguido, esse, que, na minha opinião, é uma das maiores lideranças políticas do país, atualmente. Eu vejo o Renato com potencial para ser presidente da República. Te chocou? Lá dentro você pensou assim, ah, mas aí também não, Eduardo, não exagera. Por que será que você se chocou quando eu disse isso? Automaticamente vem aquela explicação, não, mas, poxa, ele é um cara bom, mas tem que ter ainda experiência, tem que ter preparo, tem que ter... A gente sempre arranja uma desculpa, sempre arranja uma desculpa para tentar explicar o que vem já no reflexo, o que vem já no automático. Vem o preconceito no automático, a gente tenta racionalizar e explicar para se fazer uma pessoa menos pior, moralmente falando. Mas o Renato é um cara que tem sofrido ameaças de morte frequentemente. Eu, de verdade, rezo para esse irmão toda semana para a gente não chegar aqui e ter que dar uma notícia triste em relação a ele. Porque, verdadeiramente, o Renato corre risco de vida. Porque ele está em uma das regiões mais conservadoras, mais reacionárias do país. O que aconteceu com o Carrefour, irmão? O que aconteceu com o Carrefour depois, também, de permitir que um homem negro fosse morto? Morto, apancada, apaulada. Diga, William. Mais um, né? Porque não é a primeira vez no Carrefour. Mas é isso que eu ia dizer, eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Um homem negro foi morto, apaulada, e aí aquela comoção, e aí o Carrefour, o controlador do Carrefour de fora do país, dizendo que é inaceitável, que é um absurdo, aí vai para a justiça, aí, de repente, ele faz um acordo de alguns milhões de reais, que para eles isso não faz a menor diferença. E agora a preocupação de processos e de cuidados, para que isso não venha a acontecer novamente. E aí, o que acontece novamente, irmão? A mesma situação, e é notícia? Não é notícia. O Vini Júnior sofreu esse ataque e, imediatamente, o presidente da La Liga fez um comentário e, no comentário dele, ele ignora o fato. É inacreditável, ele ignora o fato. E fala o seguinte, olha, você, antes de caluniar a La Liga, está aqui, olha, ele falou, antes de criticar e injuriar a La Liga, é necessário que te informe adequadamente. Não se deixe manipular, manipular, irmão. Manipular? Como assim manipular? Foi com ele o negócio? Foi com ele o negócio? E repetidamente, a verdade é, a verdade inconveniente, como diria Al Gore no filme dele, a verdade inconveniente é, a gente vive uma guerra, que é sim de todos contra todos e todas contra todas, mas que nessa guerra de todos contra todos existe um acordo tácito, tácito, porque no meio dessa guerra existe a guerra de classe, existe a guerra racial. E nessa guerra racial, que em vários momentos se confundem também, todo um sistema é montado para proteger o branco, para proteger o rico, para proteger o, como diz o outro, o sudestino. Muito obrigado. 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 Obrigado.